sem você Não, 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 não me abandono Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem te ver I wanna you guys, you guys stay together Everybody here, all you guys All you guys, go! Sai do chão! Jump! 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 Energy! Vem! Não, não me abandono Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não me especie Unterfl olabilir 都 me apaixonar Tudo barco e o yohyoo Na lalaway Tudo barco e o yohyoo Na lalaway Tudo barco e o yohyoo Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês